Antes de sua morte, o rei Davi instruiu Salomão a andar nos caminhos de Deus. Ele adverte Salomão a não confiar em Joabe, o comandante do exército de Davi, e em Simei, que amaldiçoou Davi. Após a morte do rei Davi, seu filho Salomão estabeleceu firmemente seu trono com Adonias morto por pedir permissão para se casar com Abizag, tendo também Joabe morto em vingança pelo assassinato de Abner e Amasa, e tendo Simei morto por violar os termos de sua prisão domiciliar. A ideia essencial que eu quero destacar hoje é começo. Salomão começou seu reinado acertando as contas com algumas pessoas. Fez isso para estabelecer firmemente o seu reino. Foi um começo desafiador, mas não havia outra alternativa. Sabe, amigo e amiga, começar bem é fundamental, pois determina o sucesso ou o fracasso. Começar bem significa dar sinais claros de quais serão as características inequívocas do empreendimento, projeto ou atividade. Começar bem indica que sabemos onde queremos chegar. O modo como iniciamos uma tarefa antecipa quais serão os resultados. Lembre, o prédio do futuro é construído com os tijolos do presente. Bençãos do Pai, pra você. O Pai, pra você. O Pai, pra você. Legenda Adriana Zanotto